RKA4JL – O objetivo deste vídeo é tentar descobrir a antiderivada do logaritmo natural de x. E não é completamente óbvio como abordar isso. Primeiramente, mesmo se eu disser para você usar a integração por partes, você diria integração por partes, você está procurando a antiderivada de algo que pode ser expressada como produto de duas funções. E parece que eu tenho uma das funções bem aqui, o logaritmo natural de x. Mas pode ficar um pouco mais claro se eu reescrever isso como a integral do logaritmo natural de x vezes 1dx. E agora você tem um produto de duas funções. 1 é uma função, uma função de x. Não é de fato dependente de x, será sempre 1. Mas você pode ter fx igual a 1. E agora pode se tornar um pouco mais óbvio usar a integração por partes. A integração por partes nos diz que temos uma integral que pode ser vista como produto de uma função e a derivada de outra função. E isso, na verdade, é apenas o inverso da regra do produto. Nós já mostramos isso diversas vezes. Então, isso vai ser igual ao produto das duas funções. f vezes g menos a antiderivada de... Ao invés de ter f e g', você terá f' e g. Então, f' vezes g . E vimos isso diversas vezes. Então, quando você descobrir quanto deve ser f e quanto deve ser g, para f você quer descobrir algo que é fácil para derivar. Isso simplificará as coisas. E para g' você quer descobrir algo que é fácil de calcular a antiderivada. Então, um bom candidato para f é o logaritmo natural de x. Se você tomar a derivada disso, é 1 sobre x. Então, digamos que f é igual ao logaritmo natural de x. Então, f' é igual a 1 sobre x. E vamos definir g' igual a 1. Então, g' é igual a 1. Isso significa que g pode ser igual a x. f' vezes g' é igual a x logaritmo natural de x. Então, g' é x e f' é logaritmo natural de x. Eu gosto de escrever o x na frente do logaritmo natural para evitar a ambiguidade. Então, isso é x logaritmo natural de x menos a antiderivada de f' que é 1 sobre x vezes g' que é x e dx. Bom, isso será igual a quê? O que temos dentro, o integrando, isso é apenas 1 sobre x vezes x que é apenas igual a 1. Então, isso simplifica bastante. Isso vai acabar sendo igual a x logaritmo natural de x menos a antiderivada de apenas dx, ou a antiderivada de 1 dx, ou integral de 1 dx, que no final é apenas menos x. E isso é apenas a antiderivada disso. Se quiséssemos escrever toda a classe de antiderivadas, nós temos apenas que adicionar mais um c aqui e acabamos. nós descobrimos a antiderivada do logaritmo natural de x e eu te encorajo a calcular a derivada disso. Para esta parte, você irá usar apenas a regra do produto e verifique que você, de fato, chega ao logaritmo natural de x quando você calcula a derivada disso.